Jogos em mídia digital barato é na Kratos Games, link aqui na descrição e use meu cupom de desconto. Cansou do visual do seu console e quer personalizar ele? Compre uma skin na Pop Art Skins, link aqui na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês e hoje galera eu trago aqui uma informação bem interessante pra todo mundo, principalmente pra quem pretende comprar por agora, que é uma dica que eu quero repassar pra vocês sobre comprar um Xbox One, né? Porque estamos no final do ano, muitas pessoas aí pretendem comprar ainda um console de nova geração e pra aqueles que pretendem ir num Xbox One, é essa a dica que eu quero repassar pra vocês nesse vídeo, beleza? Mas antes de começar, se inscreve aqui no canal se for novo pra não perder nenhum vídeo de sair aqui todos os dias e clique também no gostei e bora! Então galera, basicamente é sobre um preço bem reduzido anunciado pela Microsoft através da Black Friday. Acho que eu falei certo. Que é o seguinte, mano, vai começar agora a partir do dia 23, esse vídeo tá sendo pra vocês dia 17. A dica que eu dou pra vocês é, espera, não comprem um Xbox One agora, essa semana. Compra na semana que vem, a partir do dia 23, vai do dia 23 desse mês de novembro até o dia 26, 27, essa promoção do Xbox One, certo? Porque é o Xbox One S, inclusive, é o modelo mais novo, que é o Slim, tá bom? Que vem HDR e tudo mais. O preço de 189 dólares. Eu acabei de fazer uma conversão direta aqui pra reais, dá em média 620 reais, mais ou menos, convertido. Mas esse preço é lá nos Estados Unidos. Porém, não precisamos ficar tipo, nossa, ferrou, estamos no Brasil, não vai dar. Dá sim. Tem o mercado cinza, que é tipo, aquele mercado que são lojas de videogames, que importam os consoles e vendem aqui no Brasil. Certeza que na cidade de vocês tem, aqui na minha tem pra caramba. Então, assim, quando tem uma redução de preço, onde eles pegam, obviamente, pra eles vão sair mais barato. Então, eles vão vender mais barato aqui também. Então, isso vai ser um custo bem bacana. Vamos colocar aí, sei lá, 900 reais a gente vai pagar aí no Xbox One S, aqui no Brasil, no mercado cinza, eu estou falando. Que é tipo, importado. Valor importado sem o imposto, né? Que é o imposto que ferra mesmo o valor. Agora, com o imposto, deve ficar também mais barato, mesmo eles importando, né? Quando tem um imposto, sai mais caro um pouco. Mas mesmo assim, vai ficar um pouco mais barato por conta da redução de preço. Então, sendo aqui no Brasil, sendo lá fora, onde for, velho. Esperem pra comprar o Xbox One agora aí, a partir do dia 23, que vai estar um preço bem bacana. E vocês vão economizar muito, cara. O preço normal, se eu não me engano, do Xbox One S é 250, 300 dólares. Então, vai estar reduzindo pra 189 dólares. Ou seja, 100 dólares a menos, mais ou menos. Já é uma diferença bem grande. Então, compensa bastante. E também, mano, é o Xbox One S. É o modelo mais novo, que é o Slim, né? E isso, a Microsoft está fazendo essa promoção porque é a Black Friday, né? Que vai estar esse valor. E também outros jogos também, eles estão divulgando aí com o tempo. Depois eu vou trazer um vídeo futuro falando dos jogos, quais são os preços e tal. Já até fiz um vídeo falando sobre essa promoção da Black Friday. Já comentei disso aqui no canal. Pra quem não assistiu, assistem lá. Que o vídeo está bem interessante. Vão ajudar bastante você que está na dúvida aí, certo? E galera, basicamente é isso então, mano. Esperem até o dia 23 pra frente vocês comprarem aí um Xbox One, tá? Pra quem pretende, porque agora está no final do ano. Tem muita gente que ainda vai comprar o console. Está esperando aí os pais comprar. Ou você mesmo vai comprar pra você, que é um preço melhor. Não custa nada esperar um pouco, né? Então, galera, é o seguinte. Sobre o Xbox One X, ele parece que vai estar também na Black Friday. Eu falo isso toda hora errado, velho. Me desculpem. E vai ter uma redução de preço também. Só que quase nada, velho. Então não vi muito motivo pra comprar, certo? Mas enfim, galera, basicamente é isso. Eu queria informar vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Gostou então? Clique embaixo no gostei. Comenta aqui também o que vocês acharam. E me siga aí no Instagram. Está aqui na descrição. E é isso, galera. Valeu, falou e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho